MULHER, MULHER, VOCÊ NÃO SOUBRE DA BANCO MULHER, MULHER, VOCÊ NÃO SOUBRE DA BANCO 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 MULHER, VOCÊ NÃO SOU MULHER, VOCÊ NÃO SOU MULHER, VOCÊ NÃO SOU MULHER, VOCÊ NÃO SOUBRE DA BANCO 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 Eu sou da vida de solteiro, amigasado Hoje eu sou o vaqueiro, amigasado Amiga de zentero, amigasado Hoje eu sou o vaqueiro, amigasado É galo, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição Pra ver que derrubo, e tudo está bem Quando eu sou do meio super-real, nada Eu sou do meio da baqueirinha pra fazer a conta Eu sou do meio da baqueirinha pra fazer a boca Eu sou da vida de solteiro, amigasado Hoje eu sou o vaqueiro, amigasado Hoje eu sou o vaqueiro, amigasado Viva, desculpa, assinrado Tá roda e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição E aqui dentro do bumbum, o bumbum, o cofre, salve o coração Só tô enredo, só tô enredo, só tô enredo, gado Mas tem tanta vaqueirinha, só pôr-deira, não dá Só tô enredo, só tô enredo, gado Só tô enredo, só tô enredo, só tô enredo, gado Só tô enredo, só tô enredo, gado Mas tem tanta vaqueirinha pra fazer a boca Gado Música Ela me fez salvar o carro, logo eu chamava essa barra Ela me fez, me negra da tua mora no seu nome, eu sei já Me deu o fim e me quero sentir Por favor, que a boquina não convida mais pra gente Mas que menina, eu quero ser que Fale com alguém, tem pra ler o que porra, só sei Fale com alguém, tem pra ler o que porra, só tô enredo, gado Ela me fez comprar o carro, logo eu chamava meu cavalo Ela me fez, me negra da tua mora no seu nome, eu sei já Fale com alguém, tem pra ler o que porra, só tô enredo, gado Mas tem tanta vaqueirinha, só tô enredo, gado Mas tem tanta vaqueirinha, só tô enredo, gado Deixa de ter minha boba, não me botando minha mão, não deixo não Não deixo não Não deixo não Não deixo não Deixa de ser do que, eu me foco, não me botando minha mão, não deixo não Não deixo não A garota, chapa, pra outra real Não deixo não, não tem a boa que vale não Não deixo não, não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não, não 100,örhour Não deixo não, não deixo não, não deixo não, não teütün E vaquei Quando chega na faixa Dentro do colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Mas só vem Se fica em vaquejada A poeira só De gostar Foi pra tudo lá De mais E o vaqueio Só me lembra Que se ficava na faixa De mais E o vaqueio Só me lembra Que se ficava na faixa Assim é vaquejada Assim é meu sertão Música 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 A sucessão, eu mando pela primeira vez Eu vou olhar por baixo, mas eu bem que sei Sentir algo muito lindo Deixa comigo, sentir algo muito lindo Amigo, sem palavra, tudo isso deixei Pra sair, ficar sem você, não mais sei Sentir algo muito lindo Deixa comigo, sentir algo muito lindo Se é amor, não sei Se é amor, não sei Vem cá, vem lá, vou te beijar Fazer amor E se tudo vai olhar, eu não sei A sucessão, eu mando pela primeira vez Eu vou olhar por baixo, mas eu bem que sei Sentir algo muito lindo Deixa comigo, sentir algo muito lindo Amigo, sem palavra, tudo isso deixei Pra sair, ficar sem você Sentir algo muito lindo Deixa comigo, sentir algo muito lindo Se é amor, não sei Se é amor, não sei Fazer amor, agora é Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor, mas eu amo E se tudo vai olhar, eu não sei Eu sei Se vai olhar, eu não sei Não sei Se vai olhar, eu não sei Mas eu não me assinei Na sua boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Fazer amor Me vergonha na cara Você não vai na consideração Deixe uma lágrima, minha baby Vai ser difícil, tem o meu perdão O meu coração A você Da minha vida, você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para três, dois, quatro da manhã Eu já bebi demais Mas a que sempre fez Não me ativar nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para três, dois, quatro da manhã Eu não gostei Eu já bebi demais Não me ativar nenhuma vez Lá para três, dois, quatro da manhã Eu já bebi demais 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 Lá para três, dois, quatro da manhã Eu já bebi demais Eu já bebi demais Lá para três, dois, quatro da manhã Faça o que se quiser Não me ativar Mas se o seu telefone tocar Lá para três, dois, quatro da manhã Eu não gostei Lá para três, dois, quatro da manhã Faça o seu telefone Lá para três, dois, quatro da manhã Eu já bebi demais Eu já bebi demais Eu já bebi demais A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma